Música Previr visitar as instalações com três objetivos. Primeiro, constatar em logo as nossas instalações, as condições em que estamos trabalhando. Também lembrar-lhe as condições que Inep, a situação que Inep tinha quando ele estava aqui em 97, Inep produzia, publicava e publicou muitos livros que hoje podem construir um acervo bibliográficos para estudantes guineãs lerem sobre a realidade da Guiné-Bissau. Segundo, manifestar o nosso contentamento também sobre o projeto que a Nações Unidas, O PNUD nos financiou, o projeto de consolidação da paz. Através desse projeto, nós elaboramos um projeto de resgate, salvaguarda e preservação da memória coletiva da sociedade guineãs. Neste projeto, está sendo conservado, já resgatado, ainda em resgate, de documentos desde 1802 séculos atrás do Ministério da Administração, Ministério da Administração Colonial do Ministério da Justiça. E esse documento está sendo tratado e aqui passam as pessoas para ver registros dos seus anteavós e esse documento deve ser conservado. Com outro lado, estamos trabalhando também, convidamos-lhe para vir visitar Inep e se ele pode apoiar-nos em plegão com o governo sobre a importância que estamos fazendo. Porque precisamos de produzir, precisamos de garantir a documentação, a publicação para a sociedade guineãs. Neste, talvez até a próxima semana, vamos apresentar-lhe uma proposta que nós temos. Qual é essa proposta? Através do Presidente da República, criou uma comissão sobre a comemoração de 50 anos da independência da Guiné-Bissau. E nós, enquanto Inep, enquanto uma instituição acadêmica, vamos também começar a trabalhar sobre a comemoração de 50 anos. Mas o que é que nós vamos fazer? Trabalhar sobre o balanço desde 1973 até o que foi feito. Quais são as nossas perspectivas e quais são os desafios que toda a sociedade guineense tem? Não só os governantes, porque nós é que vamos eleitar os governantes que estão lá. Quais são os nossos desafios? Então, nesses desafios, todos nós, não só acadêmicos, mas também estarão os políticos, sociedade civil e cidadãos comuns para discutirmos quais são os nossos desafios para promovermos o desenvolvimento socioeconômico da Guiné-Bissau. E nós vamos preparar isso e vamos pedir para o Igué que apoie não só a Inep, mas sim toda a comunidade acadêmica para discutir isso. Não só a comunidade acadêmica, mas também os políticos, as formações políticas vão participar, lideranças políticas vão participar. Porque é eles que vão dirigir o país e eles não vão ficar fora nessa discussão, na apresentação da perspectiva para a Guiné-Bissau e os desafios que nós temos, que toda a sociedade guineense tem. Por isso e outros, nós convidamos o coordenador do Sistema das Nações Unidas para visitar. Nós visitamos bibliotecas e arquivos. Nós vimos como é que estamos conservando os documentos, a memória da sociedade guineense para amanhã podermos ter, conhecer esses documentos, a nossa história. No nosso hino, dizemos sempre, eu gosto de dizer isso, no nosso hino sempre falamos que esta é a terra dos nossos avós. Mas como é que podemos conhecer a terra dos nossos avós? E cada um de vocês aqui são jornalistas, como é que conheceram os vossos avós? Não tem nem imagem, nem conservação sobre, ou não tem história contada dos vossos países sobre os vossos avós. Então, quais são as histórias dos nossos avós? Quais são as histórias? E essa é a memória que nós estamos conservando aqui para a gente conhecer. O Sistema das Nações Unidas trabalhava muito com o INEP, pesquisas sobre vários assuntos e queria que nós pudéssemos retomar esse tipo de aprovação. O segundo objetivo, nós sabemos que o INEP também tem uma biblioteca nacional. O INEP também tem uma biblioteca nacional.